Estamos no Monte das Bem-Aventuranças, no norte da Galileia, e vemos a igreja construída para comemorar as bem-aventuranças, presumivelmente nesse local, dois mil anos atrás. A igreja foi construída em 1938, mas o nome desse monte foi dado bem antes. Não se sabe ao certo quem chamou esse local de Monte das Bem-Aventuranças, mas é assim que ele é conhecido há muito tempo. Bem-Aventuranças é um termo que vem do latim e significa abençoado. Se refere ao Sermão da Montanha, quando Jesus disse aos seus ouvintes por que eles seriam abençoados, embora oprimidos, oferecendo assim uma nova perspectiva ao termo abençoado. No judaísmo do primeiro século, principalmente entre os saduceus, acreditava-se que somente quando se era rico ou saudável se era abençoado de fato. Eles acreditavam que Deus era abençoado de fato.